É de sonho, é de trabalho que se faz uma cidade É pra ter felicidade que se faz um coração Vi milhões de brasileiros melhorando o dia a dia Eu vi o Bolsa Família fazendo a transformação Minha casa, minha vida, dos meus sonhos construída Tem mais médico, SAMU, tem farmácia popular Quem sabe veio do povo, vai entender direitinho Sabe que o Luz para Todos clareou tanto o caminho Gente, vote 13, gente pra seguir em frente por mais igualdade Gente, vote 13, gente que o Brasil começa na nossa cidade Gente, vote 13, gente que o Brasil começa na nossa cidade Vote 13, vote PT Gente, vote 13, gente que o Brasil começa na nossa cidade Gente, vote 13, gente que o Brasil começa na nossa cidade